Bom, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? 2018 foi o ano de uma tempestade perfeita no Brasil que acabou criando um candidato imbatível chamado Jair Bolsonaro e que tinha o condão, ganhou o condão e talvez ele nem tenha percebido isso até mais tarde, de transformar qualquer político, qualquer figura execrável, e geralmente eram figuras execráveis mesmo, em candidatos viáveis e imbatíveis. Bastava que eles se aproximassem do então candidato do PSL e declararem apoio a Bolsonaro, atrelarem o seu nome ao de Bolsonaro e se tornavam não só candidatos viáveis, mas muito fortes. E aí nessa esteira, enfim, a gente tá tendo de conviver com muita gente desqualificada que não conhece a natureza do trabalho político, não sabe qual é a função de um deputado, tá lá pra bagunçar, tá lá pra lacrar, tá lá pra, enfim, atrapalhar sessões, atrapalhar votações, não são pessoas que trazem propostas de verdade pra um país. E esses dois, esses dois personagens são exemplos muito bem acabados disso, né? Veja o que é Marcos Duval. Marcos Duval vem de um personagem que ele não é, mostra um currículo ali com locais em que ele não atuou, pelo menos não da forma que ele diz ter atuado, e ele se vende aos seus seguidores, e não são poucos, né? Eu digo seguidores porque é por aí mesmo, é um personagem muito mais midiático do que político, não são eleitores, ele tem seguidores, ele tem fãs. É como alguém que tá sempre dois passos à frente dos demais. Faço planos aqui que só depois as pessoas vão entender onde eu tô indo, porque eu crio labirintos de inteligência, enfim, é... mas na verdade ele cria esses labirintos mentais e reais pra chegar a lugar nenhum, né? Fica andando ali em círculos, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Veja essa história aí. A primeira história contada por Marcos Duval foi a de que ele teria ouvido de Jair Bolsonaro e de Daniel Silveira a respeito de um plano pra ele, Marcos Duval, entrar com um gravador escondido no terno, sei lá onde, grudado no peito, pra tentar arrancar de Alexandre de Moraes uma confissão de que o ministro estaria distorcendo a justiça pra favorecer o outro candidato na eleição presidencial. Você imagina o Marcos Duval entrando lá, um aliado de Bolsonaro, que não tem nenhuma intimidade com o ministro. É, o cara vai lá, puxa papo, como é que tá a família, pô, muito trabalho, Brasília, né? Aonde eu tô me acostumando com a cidade aqui, eu trabalhei na Suat, era diferente. Agora, ministro, e a eleição, hein? Deu uma mexidinha nos pauzinhos ali. E o que o Alexandre confessaria? Aí depois disse que não era isso. Mudou a história. Não, não, foi mal, tava doidão. Quem convocou essa reunião foi o Daniel Silveira. O Bolsonaro, ao contrário do que eu tinha dito, não falou nada. Eu também não falei nada. E nem o Daniel Silveira falou coisa de golpe. Aí depois disse que tinha coisa de golpe, sim. E meio que ele vai mudando a história, indo de um ponto pra outro, sem chegar a ponto nenhum. Que exatamente de bom Marcos Duval colheu com essa, enfim, com esse misencene todo? Colheu uma busca e apreensão. Talvez uma futura prisão preventiva. E problemas bem sérios com a justiça. Enfim, foi esse tipo de elemento que a gente trouxe ao jogo político em 2018, e do qual, infelizmente, demoraremos algum tempo pra nos livrarmos. Mas nos livraremos. Sou um cara otimista, Carla Brigada.